E aí, gente, tudo bem? Vamos falar aqui do helenismo, tá? Vamos complementar aqui aquele vídeo que eu mostrei pra vocês ali um pouco do contexto histórico do helenismo, tá? Nós vamos ver aqui as correntes filosóficas helênicas, tá? E pra poder falar das correntes filosóficas helênicas, é preciso nós fazermos um gráfico, certo? Mas gráfico, professor, em aula de filosofia? É, garotão, nós precisamos. E quem me conhece, que é meu aluno, sabe que o tio dá maior valor fazer gráfico, ok? Fazer estrutura, fazer esquema, né? Enfim, então nós vamos fazer aqui um belo de um gráfico sobre as quatro principais correntes filosóficas do helenismo, ok? Então vamos lá, gente. Gente, depois que Felipe II assume, o que vai acontecer, galera, certo? Nós vamos ter aí uma invasão da Grécia e um domínio das cidades-estados, ok? Ou seja, as polis, galera, vão ser dominadas, ok? E até aí você me pergunta, e daí que as polis vão ser dominadas? Bem, tem uma coisa muito importante que vai acontecer, galera. E agora, certo? Gente, imagine que esse círculo aqui, ó, que a gente acabou de fazer, é uma polis, certo? É uma cidade-estado, ok? Gente, quando Felipe II invade a Grécia, ele vai eliminar uma coisa que nós temos aqui, que podemos dizer que é o coração grego, ok? Ó, ó, coraçãozinho bonitinho, né? Que é o coração grego, que seria o quê? Seria justamente uma coisa maravilhosa que expõe a autonomia do grego, que expõe o desenvolvimento intelectual do grego, o desenvolvimento democrático do grego, o desenvolvimento daquilo que essencialmente faz o grego ser o grego, que seria o quê? A ágora. Ok? A ágora vai ser o quê quando o Felipe II assume? Vai ser, ó, bloqueada, negão, entendeu? A ágora vai ser fechada. E é aí que nós começamos a ter desenvolvido aí as correntes filosóficas helênicas. Tudo bem? Vamos lá pra cada uma delas. Gente, mas antes de ir pra essas correntes, deixa eu só explicar aqui uma coisa. O que que, de fato, de uma direção assim bem colocada, o que que acaba quando a ágora é fechada, gente? Como eu disse, a autonomia do grego, a questão do eu grego, né? Porque a ágora é a mesma coisa, gente. Nós podemos botar aqui como um eu, né? Um eu de quem? Do grego. Tá? Nós vamos ter aí esse eu nessa praça pública que é a ágora, né? Essa praça de debate. Nós vamos ter a autonomia do grego sendo exterminada, né? Sendo cada vez mais deteriorada, certo? Então, nós vamos perder aí, nós vamos perder esse centro da cultura grega. Vamos botar aqui, ó. Centro da cultura e da identidade grega. Ok? Nós vamos perder isso daqui, com a ágora sendo exterminada. Ok? Porque agora, gente, nós só devemos obediência a um só rei, que é Felipe II, o imperador Felipe II, né? Nós vamos ter um império macedônico aí, né? Então, a gente só deve respeito a esse grande cururu-teitei, que é o Felipe II, certo? Então, assim, gente, vamos lá. A primeira escola filosófica que vocês vão ver aqui junto comigo, gente, é a escola de Epicuro. Ok? Essa escola de Epicuro, gente, vai de 324 a 271 a.C. Ok? Não sei se está dando pra ver, vou botar lá pra cá. Pronto. Então, assim, essa escola, gente, o que você deve logo sacar dessa escola aqui? Qual é a coisa principal que você deve notar dessa escola filosófica aqui, logo de cara, certo? Gente, falou de Epicuro, você vai falar de uma coisa chamada Epicurismo, certo? O Epicurismo, gente, pode ser conhecido também, você pode encontrar alguma questão no Enei ou no vestibular falando dos filósofos do Jardim. Sim, Epicurismo ou Filosofia do Jardim. Aí você me pergunta, por que o Jardim? Porque, gente, o centro foi eliminado, entendeu? O centro foi eliminado. Se o centro foi eliminado, nós vamos pra outro canto filosofar. E foi isso que esses filósofos fizeram. Eles vão para a periferia. Eles saem do centro e vão para a periferia. Vão para as margens da pólis. Ok? Beleza. Então, sabendo disso, gente, qual é a outra coisa importante? Falou de Epicuro, falou de Epicurismo, nós temos que falar de quê? Do centro da filosofia Epicurista, tá? Vou botar aqui, ó. Centro, né? Objetivo. Tá? Qual é o centro? O centro é o prazer. Prazer, professor? Prazer. Prazer é o objetivo do Epicurismo, ok? É chegar ao prazer, tá? O objetivo aqui do Epicurismo, o objetivo é a vida feliz, ok? É a vida feliz, certo? Então, nós temos isso daqui, ó. Aí temos outra coisa. Para alcançar a felicidade, pra nós conseguirmos viver a vida de forma prazerosa, nós temos que ser moderados no prazer. A gente não pode ir de uma vez, cara. Se eu vou tomar uma água numa garrafa bem geladinha, eu não posso ir de uma vez, não. Porque senão dá dor. É isso mesmo que você tá ouvindo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir desfrutando. Nós temos que ir degustando a água, assim, com paciência. Nós temos que ir aproveitando aquela água da forma mais demorada possível, porque é prazeroso aquilo dali. Porém, né, com o mínimo de dor. Eu não posso tomar aquela água de uma vez, porque vai me dar uma dor de barriga, cara. Então, eu vou tomando aquela água prazerosamente, sentindo ali o sabor dela, mesmo que você diga que a água não tem sabor, mas tudo bem, vamos supor que tenha, não é? E aí você vai tomando bem geladinha aquela sua água, ou você vai degustando aquela água maravilhosamente bem, ok? Então, o nome que nós vamos dar a esse tipo de concepção, galera, né, vai ser uma coisinha interessante que você vai encontrar até em outras, em outras escolas filosóficas, que é, vou botar bem aqui, deixa eu ver se aparece, aparece, ataraxia, ok? E o que seria a ataraxia para o epicurista? A ataraxia, gente, bote aí, ó, é o equilíbrio, equilíbrio, é o equilíbrio e a moderação. De que? Dos prazeres. Dos prazeres, certo? Então, nós temos que aproveitar os prazeres de forma moderada. Eu não vou de uma vez, eu vou devagarinho, devagarinho que é bom, gostoso, entendeu? Então, nós vamos devagarinho, ó, vamos bem tranquilo, entendeu? Pra que essa pressa? Vamos curtir as coisas de forma, vamos vivenciar as coisas de forma cautelosa, né, de forma, assim, moderada, ok? Outra coisa que nós vamos encontrar nessa questão do prazer é que nós temos dois tipos, né, nós temos aqui, ó, dois tipos de prazer. Nós temos um prazer, nós temos um prazer imediato e o outro duradouro. Vamos primeiro para o duradouro. Temos aqui, ó, duradouro, certo? E nós temos os imediatos. Gente, os duradouro já está dizendo que dura, persiste, não é? Então, nós vamos aí mais pro lado da sensibilidade, da sensibilidade intelectual, ok? Nós vamos aí pro intelecto do indivíduo. Aqui no imediato, gente, nós vamos pro carnal. Ok. Aqui, ó, é passageiro, tá? Aqui é duradouro. Aqui nós vamos contemplar o belo, uma música bela, uma mulher bela, uma comida boa, uma, um vinho saboroso, ou no caso da menina, né, um homem bonito, né, enfim. É, nós vamos contemplar um belo cabelo, um belo cavalo, um belo... E nós vamos contemplar, nós vamos vivenciar coisas aqui que vão para o lado mais intelectual, racional, ok? Aqui nós vamos para a questão carnal mesmo, do prazer, né? Aquilo que usa mais do nosso sensível, né, aqui, ó, tá? Beleza. Né, então, é importante vocês se ligarem nisso. Tem uma outra coisa que o epicurismo nos ensina, né? O tetrafarmacom. Anote aí, gente, eu vou botar aqui no meio, viu? Eu vou botar aqui, ó. Ó, tetrafarmacom. Farmacom. Mas não sai. Né, o tetrafarmacom são, segundo os epicuristas, certo? Quatro pílulas. Pílulas? É isso mesmo que você ouviu. Quatro pílulas, tá? Quatro pílulas. E quais são... E para que servem essas pílulas? Para você viver da melhor forma possível, da forma mais prazerosa possível, sem problema nenhum na sua vida, meu querido, certo? Então vamos para a primeira pílula aí. Segundo os epicuristas, para você viver bem, para você viver feliz, para você alcançar a felicidade prazerosa, além da ataraxia de você viver moderadamente, você deve encontrar aí, ó, o não temor aos deuses. Você não deve temer aos deuses. Você não deve temer aos deuses. O segundo, gente, é não temer à morte. Porque a morte vai acontecer de uma forma ou de outra, gente, não adianta. Não temer à morte. Ok. O terceiro ponto, meus queridos, né, é o seguinte, mesmo com o caos, com a desgraça, nós temos que acreditar em quê? Na felicidade. É isso que você ouviu. Nós temos que acreditar na felicidade. Mesmo com o caos, com a desgraça, a gente tem que acreditar que a felicidade é possível. E o último remédiozinho aqui, não menos importante, gente, suportar a dor. Ok? Suportar a dor. Vixi, suportar a dor. Vale, saiu aqui um negócio aqui. Sim, tudo bem. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar aí na ética epicureia, ou seja, na ética de epicuro, né, nós temos que buscar esse prazer, escolher esse prazer que não comporta a dor, né, e a perturbação. A ética epicureia é as nossas ações, a nossa reflexão sobre as nossas ações, que não vão levar nem a gente para a dor, como o outro também, entendeu? Então, nós temos que visar sempre esse direcionamento, né? Outra coisa, nós temos que buscar um direcionamento que tenha mais prazer, certo? E menos dor. Que o prazer seja maior e a dor seja menor. Isso daqui vai fazer a diferença na nossa vida segundo o epicurismo, ok? Então, gente, outra coisa que nós temos que compreender aí, certo? Que a vida feliz é a vida vivida prazerosamente, de forma moderada, ok? Então, pra fechar, nós podemos pegar essa escola aqui, tá? Vamos pra segunda, gente. Eu tô vendo que o vídeo tá muito longo. Vamos para o segundo vídeo, tá bom? Ok? Beleza, galera? Vou fechar esse vídeo aqui. Assistam o próximo, certo? Que é sobre o estoicismo. Tá bom, galera? Falou! Tchau!